Conexão Itajubá recebe aqui nas ondas da panorama as meninas da psicologia da FEP, eu converso dando bem boas-vindas à coordenadora do curso psicologia, a psicóloga Rosana Moalem. Rosana, prazer te receber, bem-vinda ao Conexão Itajubá, bom dia. Bom dia, Otávio, bom dia, ouvintes, é um prazer estar aqui com vocês. E Regina Teixeira, minha querida, prazer te receber mais uma vez, bom dia. Bom dia, Otávio, bom dia aos ouvintes. Eu vou começar com a Rosana. Rosana, vamos falar um pouco sobre essa profissão que tem, pelo menos pelo que nós vemos, ela tem uma importância cada vez maior para a sociedade. E eu pergunto a você, se a pandemia, se ela trouxe razões para valorizar ainda mais a importância da saúde mental. Sim, Otávio, a pandemia, ela intensificou o estresse, né? Então, a gente está vivendo numa situação de ameaça, né? Todos nós. Nós não sabemos se a gente pega esse vírus, a gente não sabe como o nosso corpo vai reagir a esse vírus, né? Então, a gente está vivendo num momento em que a gente está com medo, né? A gente está vivendo num momento em que a gente tem inseguranças, incertezas, né? Então, a gente, vamos dizer assim, a gente está num momento de ameaça, né? Então, a saúde mental é importante nesse contexto, por quê? Porque se eu estou conectada com as minhas emoções, com os meus sentimentos, medos, né? Se eu tenho consciência disso e entro em contato de que o vírus é real, o vírus está aí, e eu preciso me cuidar, né? E eu preciso obter recursos para lidar com essas ameaças, com essas inseguranças e ansiedade, né? Então, a saúde mental, ela assume nesse momento uma coisa muito importante, né? Um papel muito importante. O que que acontece? Muitas pessoas não estão preparadas para enfrentar esse tipo de sentimento, esse tipo de contexto. O que acontece é que muitas delas acabam negando a realidade, né? E negando a realidade, elas não se cuidam, elas se aglomeram, elas, enfim, né? Como se aquilo não estivesse acontecendo com elas. Como se fosse só um pesadelo que abre os olhos e acordou, né? Sim. E não é, né? E não é. Então, assim, e as pessoas que realmente têm contato com essa realidade acabam intensificando, né? A questão do estresse, a questão da ansiedade, né? A gente está vendo aí muitos casos de depressão, os transtornos de ansiedade aí, né? Aí sendo manifestados, né? Muitas pessoas que nunca tinham procurado psicólogo, né? Nem profissional de saúde mental como psiquiatra estão procurando agora para dar conta desse contexto de ameaça, de medo, de insegurança, né? Então, eu percebo, assim, que a psicologia, né? Não só a psicologia, mas profissionais de saúde mental em geral estão tendo, neste momento, um papel fundamental, né? No suporte à população. Rosana, então, eles estão tendo, e pode ser que eu me engane, me corrija se eu estiver errado, e o terão durante muito tempo, né? Sim. Porque a pandemia, assim, a pandemia acabou, tá na rua, sem mais, mas o transtorno, o dano causado na saúde mental vai durar um bocado de tempo aí, não vai? Sim, tem o que a gente está chamando de depressão pós-pandemia. Olha. E tem um dado interessante também, de que pessoas que já foram acometidos pela Covid estão tendo alterações, alterações cognitivas de atenção, de memória, né? E aí entra a psicologia dentro de uma área que está em constante ascensão também, que é a neuropsicologia, né? Onde, nesta área que o psicólogo atua, ele faz a reabilitação, né? Dessas funções cognitivas alteradas, né? Então, está aí uma outra área da psicologia que vai estar crescendo muito, né? Pós-pandemia, em função dessas alterações que a gente, né? Está identificando aí nas pessoas que já foram acometidas pela Covid. Então, Regina, diante do que a Rosana está colocando, tem dados mais do que suficientes que confirmam o crescimento da profissão, né? Tem, tem dados mais suficientes, né? Tanto na área clínica como na área da saúde da comunidade, né? A gente vê contratação de novos profissionais, a preocupação das instituições, das empresas. De botar um psicólogo de plantão lá, né? Para poder segurar a barra de funcionários e chefes também, né, Regina? Ô, 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 Rosana, o que que na sua experiência, que você é coordenadora do curso de psicologia, já tem bastante tempo, né? O que que você projeta aí como futuro dessa profissão? Pessoal ligado à saúde mental, principalmente psicólogo. Então, Roberto, é uma projeção bastante positiva em termos de mercado de trabalho, né? Porque, assim, antes da pandemia, a psicologia já estava tendo uma ascensão importante, né, na sociedade, né? Hoje em dia a gente vê que a psicoterapia, ela não é mais uma área elitizada, né? A psicoterapia, ela, as pessoas estão tendo acesso à psicoterapia, né? A gente está aí nas unidades básicas de saúde, aí, né, oferecendo esse tipo de atendimento para a população. Além disso, a psicoterapia hoje, ela não é mais considerada uma ferramenta para tratar problemas mentais, né? Hoje em dia as pessoas, elas vão fazer psicoterapia para se conhecerem melhor, para se desenvolver, para buscar melhor qualidade de vida, né? Então, isso tem um impacto muito importante na ampliação, né, das possibilidades de atuação do psicólogo e a procura pelo psicólogo, né? Além da psicoterapia, que é uma área que é muito mais, vamos dizer assim, vista, né, relaciona a figura do psicólogo à psicoterapia, a gente tem também, né, outras áreas que o psicólogo atua, né, não só na intervenção ali de problemas e a questão do autoconhecimento ali, mas a gente atua em locais onde a promoção da saúde se faz necessária e onde a prevenção de problemas relacionados à saúde mental também se faz necessária, né? Então, a gente está nas instituições de saúde, como por exemplo, Santa Casa, né, com projetos de prevenção, né, também no olhar clínico também, lógico, né, porque a gente atende pessoas, né, que estão ali em situações, né, passando por alguma internação, cirurgia, né, e também o apoio aos familiares, a gente atua dentro desse contexto, né, no olhar clínico, mas também com projetos de prevenção, né, e de promoção de saúde, né? Nas UBSs, nas unidades básicas de saúde também, é, elaborando projetos, né, de promoção e prevenção, né, de problema de saúde mental, a gente está nas organizações, né, então a gente, nas organizações, tá, o que que o psicólogo faz lá, né? Além de recrutamento e seleção, o psicólogo vai estar buscando potencializar o desempenho daquele colaborador. Muito legal. Potencializando o desempenho daquele colaborador, né, ele vai estar sentindo mais satisfeito naquele ambiente de trabalho e, consequentemente, dando produtividade para a empresa, né? Muito bacana, hein, Rosana. Sim. Rosana, aproveitando essa, 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 essa parte que é a participação da psicologia, da pessoa da FEP na comunidade, como é que está a clínica escola de psicologia? Já está funcionando? Como é que está? Então, Regina, a dona da clínica. Regina, a coordenadora de estado. Que supervisiona todo mundo lá. Isso. Então, a clínica está aberta. Está aberta. Tá. Mas o atendimento é um horário. Uhum. Então, é importante, é, que às vezes a população não sabe que a clínica está aberta. Uhum, uhum. Ela está aberta, a pessoa que tem necessidade pode procurar a clínica, faz a inscrição e, chegando lá, ela já vai marcar um atendimento devido à necessidade na demanda. O atendimento é online? É. Ah, legal. Mas a pessoa precisa ir lá, então, Regina? Ou a pessoa, né, com essa pandemia, a pessoa pode fazer também pelo telefone. E qual é o número? Ligar, né? Ligar lá. 3622-6188. 3622-6188. Aí a pessoa liga, marca uma hora para ser atendida online. Coisa moderna, hein? Rosana, coisa moderna. Quer dizer, então, esse tipo de atendimento acaba ficando também, né, para a posteridade, pós-pandemia. Não fica, Regina? O que você acha? Tem a pessoa lá de Piranguçu que quer ser atendida pela clínica de escola daqui. Mas, é, pode acontecer. Mas também a gente tem que observar que, né, nas cidades tem agora as UBS. Então, tem esse atendimento. Ah, também tem o atendimento na UBS. Igual você tinha perguntado do futuro, né, da profissão. Então, em todas as cidades já tem esse programa de saúde mental. Inclusive, os alunos nossos que são dessa cidade, eles fazem estágio na UBS da sua cidade. Olha que legal. Tem em toda a região, Piranguçu, São José do Aré, que é o Delphio Moreira. E eles já estão fazendo esse atendimento também online. Quer dizer, a FEP está espalhada aí na região inteira, né? Tá. Muito legal, hein, Rosana. Parabéns, hein, Rosana. Estou mandando bem. A Maria Francisca entrou aqui no Facebook e disse, sim, eu sou uma delas, uma dessas pessoas que está sofrendo com a pandemia. Já tenho depressão e agora com a pandemia sofro ainda mais. Nós estávamos observando, né, Rosana? A gente conversou sobre isso há um bom tempo atrás, né, Regina, que a depressão já é uma doença presente na sociedade. Com a pandemia, muita gente piorou, né? Sim. Muitas pessoas, a pandemia está funcionando para muitas pessoas como gatilhos para desenvolver alguns transtornos que tinham essa predisposição a se manifestar, né? Então, claro, a gente está vendo muito mais pessoas em sofrimento nesse momento, né? Com certeza. E, assim, falando um pouquinho da atuação, né, dos estagiários da psicologia, né, a gente está atendendo, né, em algumas unidades básicas de saúde e de forma remota nesse momento de onda vermelha, né? Quando a gente migrar para a onda amarela, a gente volta com os atendimentos presenciais na clínica. Na clínica. Mas, é... Estão pedindo para repetir o telefone aqui da clínica, Regina? 3622-6188. 3622-6188. Vai ter fila no telefone. Olha aqui, só uma explicação, gente. O atendimento do telefone é para marcar. Não é para fazer a terapia por telefone. Ainda não, né? Ainda não, né? A terapia é por... Viu online. Olha, como marcar consulta com a psicóloga pelo SUS e onde? Rosana, você tem essa informação? Uhum. Nas unidades mesmo, né? Nas UBSs, né? Pode se dirigir ao postinho, né? É. Se dirija ao posto do seu bairro, né, e marque o atendimento e solicite o atendimento. Nós não... A gente tem uma relação de onde a gente está, né, Regina? É, a gente... Então, a gente está, por causa... Na psicologia, na UBS da Varginha, né, que é a policlínica. Tanto do mercado, como da Varginha, eles podem direcionar a... Ô, 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 Regina, aqui a internauta está perguntando. Meu filho fazia um acompanhamento na clínica escola da FEP, através de estudantes, antes da pandemia. Com a pandemia foi cancelado esse atendimento. Sim. Irá voltar em algum momento? É o que você já respondeu. É, na onda amarela, né, porque... Mas ela pode fazer o atendimento online? Criança, não. Não, né? Criança, não. Então, espera a onda amarela. Que é, vamos rezando, gente, que pode ser que seja esse final de semana, né? Semana que vem a gente talvez já tenha... Voltando a onda amarela, a clínica abre automaticamente, ô, Regina? É, Rosana, maravilha, que benção, hein? Sabe. Que o pessoal, pelo jeito aqui, está precisando mesmo. Bom. Mais algum recado, Rosana? Quem quiser mais informações sobre o curso de psicologia, sobre como procurar vocês? Então, só respondendo a pergunta dessa renalta, ela perguntou, ela falou sobre a criança que estava fazendo e foi suspenso por causa da pandemia, né? Isso. Se a questão dela for relacionada à aprendizagem, a gente está atendendo, buscando recursos aí para o atendimento. A gente começou, na verdade, essa semana, né, essa intervenção do ponto de vista cognitivo. Tá. Tá. Se a questão for emocional, realmente não tem como fazer esse tipo de intervenção online. Sim. Então, é uma outra modalidade, é um outro tipo de enquadramento ali. Então, se a questão do filho dela for relacionada à escola, à aprendizagem, ela pode ligar lá, né, na clínica, que a gente vê um horário para ela. Se for outras queixas, daí realmente é presencial e aí tem que ser na Ronda Amarela mesmo, quando a clínica vai estar aberta. Ela tira as dúvidas no telefone? 3-6-2-2-6-1-8-8. 6-1-8-8. O Edmar está perguntando aqui. A dúvida é a seguinte, com dinheiro curto, ir primeiro em quem? Na psicóloga ou no psiquiatra? Rosana, essa foi boa, hein? Primeiro vai ao psicólogo, porque se o psicólogo entender que a ajuda medicamentosa vai ser importante para aquele caso, né, o psicólogo vai encaminhar. Vai encaminhar. Se não der conta, ele fala, vai para o psiquiatra. Tá, Edmar, está respondido. Gente, Rosana, olha, estou, assim, encantado. Muitíssimo obrigado pela entrevista, assim, super esclarecedora. Queria agradecer a todo mundo que participou aqui. Ainda está chegando pergunta, olha, gente, a gente tem que encerrar a entrevista, que a Rosana já tem que ir. Estão agradecendo a resposta aqui, Regina. E eu queria agradecer imensamente a tua vinda aqui, Rosana, e a sua, Regina. Valeu demais. Eu espero ter vocês aqui de volta. Rosana, obrigado. Eu que agradeço, tá? Estamos à disposição aí, para o que precisar, tá bom? Regina, bom te ver de novo. Até breve. Essas foram as meninas do curso de Psicologia da FEP, a coordenadora do curso, Rosana Moalem, e a sua coordenadora da Clínica Escola, Supervisora Geral, Regina Teixeira, psicóloga, participando do nosso programa, aqui, nas Ondas da Panorama.